Olá pessoal, como eu estou mostrando todos os dias aqui no canal, a falta de infraestrutura aqui na cidade de Itapuá, um dia após a chuva na cidade, as ruas se transformam nesses bolsões de água e nada de asfalto, nada de calçada, daí o pedestre não tem muita opção e os carros também ficam nesse lamaçal, que hoje até que está pouco porque choveu pouco, não choveu tanto, mas quando chove muito ficam intransitáveis as ruas de Itapuá, Santa Catarina, isso aqui estou mostrando aqui no canal para chamar a atenção da administração pública para que isso aqui tome algum tipo de providência, olha só, toda a extensão dela não tem asfalto nem calçamento. Então, uma coisa, uma situação bem difícil, claro os empresários investirem na cidade, mas a prefeitura, que tem a obrigação de fazer a parte dela, que é da infraestrutura, não faz, olha só. Bom, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.